E aí galerinha do canal, minha galerinha, hoje eu tô aqui na rua do Porto E a gente tá tirando foto, faz foto E ela vai ficar filmando aí pra vocês Oi? Tá filmando? Tô Pessoal Eu não sei o que é Um pato? É Pegando peixe, né? Ele mergulhou Mãe, você deve ter pensado? Uhum Não Tá Wow Wow Ah Show Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.